Muito boa saudade, tudo bom com vocês? Gente, se não tiver bom, há de ficar, porque hoje eu vim aqui pra nós testar um produto, Fubá do Céu, que diz que preteia tudo o cabelo, peguei lá na Wish, o link tá tudo aqui embaixo, aliás, eu quero agradecer os 6 que tão indo lá na Wish, tão comprando as coisas, porque tá ajudando muito eu, Fubá, e vocês sabem que essas coisas não prestam, eu conto pra vocês, né? E eu queria perguntar pra vocês também, Fubá, se vocês querem que eu faça um vídeo ensinando vocês a comprar as coisas no Wish, e ensinando vocês a comprar as coisas que vêm rápido, porque esses dias eu comprei as coisas lá, que demora uma semana, no máximo duas, pra chegar, que tem gente que comprar as coisas que já tá no Brasil, então se vocês quiserem, vocês falam que eu ensino vocês. E hoje eu vim testar esse daqui de pretear cabelo, porque tá nascendo um chumaço de cabelo branco aqui de mim, gente, que olha, que é só Deus pra ter piedade, se eu passar correndo no mato, a turma pensa que é raposa, tá bem aqui alinhado, ó, se eu pegar meu cabelo penteado de lado, assim, eu vou ficar a cara da Odete Roitman, quem lembra da Odete Roitman? Tá no grupo de risco, viu? Ai, Gê do Céu, eu não posso ficar com seus cabelos brancos assim, a Deus dará, mas esse produto finíssimo aqui, facílimo de usar, escrito com letras facílimas de ler, como vocês tão vendo aqui, né? Gente, eu tentei usar o tradutor pra ver, viu? O que eu pude ler, eu li, e vamos testar esse produto aqui, vai que preteia, fubá do Céu. Se você tá aqui a primeira vez, tá querendo pretear seu cabelo, você não aguenta mais ficar com aquele risco branco, que nem um gambá, ou você tá só com os brancos do lado, que nem um Thundercat, então se inscreva, fubá do Céu. Trouxe aqui um produto pra ajudar o Céu, não é todo mundo que faz isso, não. Turma quer ver só o oco da gente, eu não, eu quero ver... O que que é ao contrário do meu oco? Ah, eu quero o bem do Céu, fubá. Cês tão tudo no meu coração, então se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente, quanto mais cê aperta a joia, mais o YouTube manda pra mais gente. Então ajudem, fubá do Céu, não deixe o coração peludo comigo. E aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo, daí cês vem ver eu aqui. Bom, primeiro de tudo, deixa eu abrir. Ele vem numa latinha, gente, isso é a melhor coisa que eu gostei, que ele já vem numa latinha. Se você tá precisando um dia da sua vida, tanto branquear cabelo, quanto fazer o exame de feze, a lata já tá aqui, não mentira. Não, mas se quiser usar, pode, né? Eu já ouvi falar que de jeito que usou até lata de Todd, né? Porque diz que a carga era grande. Deixa eu ver, ó, abri aqui. A única coisa que eu não gostei por enquanto, fubá, é o cheiro. Pensa o cheiro, mas o cheiro de erva. Erva fortíssima. Sentindo, assim, um cheiro meio de capim. Parece que tem um hortelã pro meio. Veja de perto, vocês vêem. É cheio de carocinho. Se você achar isso daqui na rua, você pensa que juntou bicho. E o melhor de tudo é que a gente aproveita a latinha depois, né? Porque pobre é assim. Não pode ver uma latinha, um potinho, que já vira alguma coisa. Ele vem brulhado aqui num saquinho. Deixa eu tirar o saquinho pra daí ver. Pra daí destrinchar essa notícia, saber como que é tudo aqui. Lá pelo que eu... Ai, gente, calma. Não é chocolate não, lubriguenta. Vermenta. Lá no site tava escrito que ele é bom pra caspa. Diz que arranca tudo, limpa seu couro cabeludo. Se tiver só ferido a seu couro, ele seca tudo a ferido também. Se tiver cair no cabelo, diz que ele volta a nascer cabelo, fubá. Quero esfregar bem aqui na minha entrada. Quero ver se não vai nascer. Ele é um complexo de plantas lá... Não sei da onde, que eu não falo o que era lá. Ó, eu abri aqui, deixa eu ver. Ah, não, aqui não é tão fedido. Não é fedido, assim, de fedor, fubá, de chegada ânsia. É um cheiro forte. É, porque isso aqui só tem produtos naturais. Não tem nada de química. Não é igual a L'Oreal, que faz o produto de cabelo, se dá uma espirrada de perfume e vende pra você. Ah, se a L'Oreal estiver vendo isso, é mentira, viu? Eu não quero queimar meu filme com vocês. Vai que um dia vocês me patrocina. Um alisante de cabelo, assim. Nunca se sabe, né? É verdade. Fubá, então, o negócio é o seguinte. Isso aqui, nós temos que lavar a cabeça com ele. Eu vou lá no banheiro, então. Vou levar vocês juntos no banheiro comigo hoje. O vídeo vai ser no banheiro, querida. Não repare o cheiro. Não deu tempo de dar um trato lá. Vamos lá no banheiro comigo. Bom, deixa eu ligar o chuveiro aqui, então. Tá ligado, fubá. Não gosto de água selada, por mais que tá calor. Bom, deixa eu tirar o chuveirinho aqui. O chuveirinho que eu vou lavar. Ai, que sim, que fubá. Nossa, é a primeira vez no banheiro junto. Deixa eu banhar a cabeça aqui. Ai, tá quente, tá pelando. Ai, meu Deus. Eu gosto de água quente, mas não tanto. Fui amiguito. Até que eu acostumei com o cheiro, fubá. Não é tão forte assim. Vamos esfregar aqui na cabeça. Olha, foi bastante espuma. Essa bem na entrada aqui, ó. Já que nasce cabelo, vou fazer nascer, né? Os piões da minha cabeça já estão assim, né? Não sabe o que tá acontecendo no produto novo. Esfregar. Deixa eu passar mais. Olha, pelo jeito dura bastante. Ai, que é cheio de carocinho, fubá. Tá vendo? Não parece coró? Esfregar bem esfregadinho aqui. Pra nós ver qual é que é desse produto. Mas não tá preto, ó aí, fubá. Olha a compritura que tá meu cabelo já. Dá pra lember, fubá. Ai, gostou. Boa engraçada. Tu lavar bem lavadinho o cabelo. Olha, pelo jeito rede o produto, viu? Lavar bem aqui na nuca, que aqui é uma piolha eada pra nascer. Não, mentira. Mas quando eu era criança, querida, eu atraía piolho que nem pobre atrai dívida. Era campeão. Nossa, tá caindo o cabelo, meu Deus do céu. Gente, eu não tô com a casa daqueles cachorrinhos que a turma leva pra tosar. Sabe quando o cachorro fica só esperando a peito? E o cabelo fica macio, fubá. Não é que os produtos de lavar com o cabelo viram um pau. Se eu passando shampoo na minha cabeça, ficou que nem um arame de cerca. Vamos repassar agora. Nossa, que gosto ruim. Sabe o gosto do quenteio, fubá? Mesma coisa daquele produto... Ai, cabeleira, minha boca. Parece que eu chipei manga. O gosto, mesma coisa daquele produto de parar de comer unha. Sabe, da Avon, que você passa assim. Da hora que você vai lember a língua, dá um fel. Aquele sabor. Bom, já passei a primeira vez. Eu não sei se vocês passam shampoo duas vezes também. Eu passo, fubá. Nossa, mas faz tudo uma na hora. Acho que isso aqui dura bastante. Esfregar com a certinha. Agora que vai limpar, né? Primeira vez é pra tirar o grosso. Mas não tá preto, fubá. E lá não tava falando quanto tempo que tinha que esperar também. Mas vamos passar, né? Fé no pai e os cabelos brancos saem. Nossa, as feridinhas da minha cabeça estão até fringindo assim, ó. Acho que resseca toda ferida. Se tiver carrapado, acho que eles desglutam a boca pra tossir e cai tudo no chão, fubá. Debaixo, você tá lavando a cabeça e fica bem com ele, porque eu não quero jantar de cava. Ai, credo, fubá. Olha, fubá, faz bastante espuma mesmo. Dá pra até fazer peitado, ó. Mona Lisa. Raco de cavalo. Bufante. Formiga. Unicórnio. Ai, rolou. Ai. A vaca lembeu. Ai, no cabelo. No cabelo da boca. Pra que é só cabelo, meu Deus do céu. Ai. Minha língua tá um kiwi. Credo. Papai Joel. Ai, foi no nariz. Papai Joel. Ai, você é uma pelota, hein? Fubá. Agora que nós já brinquei um pouco e já deu uma reagida, eu vou tomar um banho aqui, vou lavar a minha cabeça e já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Espere aí. Gente, pretear o cabelo branco não preteou, tá tudo igual. Vou ser sincero pra vocês. Mas, assim, no auge da minha tristeza, do meu desgosto, eu fui lá no site de novo da olhada, que eu não tava acreditando nisso. Não é um produto de pintar o cabelo, que eu achei que era de pintar, Fubá. Eu fui olhada, aí eu vi essa imagem aqui que tá mostrando que o cabelo que é branco, ele volta a pretar. E na hora que ele apontar mais um pouco, vai sair preto. Então, quer dizer, reverte a gente. Então, o que que eu vou fazer, Fubá? Eu vou continuar a usar esse produto por mais uns 15 dias e eu vou acompanhando e vou contar pra vocês se aconteceu ou não. Se aconteceu, vocês podem comprar, Fubá. O link tá aqui embaixo. Se não aconteceu, vocês entram no link também, né? Pra dar uma ajudinha pra cabela, o que foi enganado. Mas, enquanto isso, Fubá, pra não perder esse vídeo, eu vou testar esse produto aqui, ó, esse não é da Wish. Esse aqui eu ganhei de vocês no vídeo e abrindo as coisas, que vocês podem dar uma olhadinha aqui depois. E ele serve pra alisar cabelo, Fubá, e um monte de vocês pediram pra testar. Então, eu vou passar hoje aqui, ó, pra nós ver se ele alisa cabelo mesmo. O bom é que ele não queima a cabeça, Fubá. Tem uma chapinha fortíssima aqui, bem quente, mas não chega a queimar a cabeça da gente. Deixa eu passar logo, vai, come, corta a minha força, já fica o cabelo sem alisar também, né? Eu não sei se a gente pode chamar isso de chapinha, de pedinho, de ferro, de black decker, mas não sei. Deixa eu pegar uma mecha aqui. Ah, eu acho que não alisa meu cabelo, não, esse negócio. Pra alisar meu cabelo, tem que ser igual briga de mulher. Tem que puxar com força, cara. Se dando alisa, Fubá. Deu cabelo num cabelo que não enrola direito, não alisa direito, não é nem preto, não é nem branco. Ah, vou falar a verdade pra vocês. Eu devo ter chegado por último na fila do cabelo lá no céu. Ai, meu Deus, saiu o pedinho aqui? Imagina se sai já, bruda na minha orelha. Gente, acho que esse produto aqui não consegue alisar meu cabelo, não. Ou eu não sei usar. Vocês contem pra mim. Se eu tô usando certo. Eu achava que era só pentear. Deixa eu pentear assim, que nem emo, pra não ir ver. Dá uma ajeitada, mas não chega... Ai, meu Deus, caiu. Ai, vou passar com o negócio pelado, vendo, não ir ver. Olha, vocês que tem um desse na casa, contem pra mim se eu tô usando certo, porque eu não sei se tá certo esse negócio, não. Qualquer coisa eu uso pra carimbar a inimiga. A que tiver queimada, que eu sei que faz maldade pra mim. Gente, malvido é esse. Ai, meu cabelo tá... Ai, tá um estouro da beleza, né? Vou continuar usando o produto, então. Esse aqui eu não sei usar. Daqui uns 15 dias eu conto pra vocês se tá nascendo cabelo branco ou não. Vocês aguardem o próximo capítulo, porque por enquanto eu vou ficar aqui. Meu Tete Hotman. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que vocês tenham se divertido e batado a curiosidade de vocês. Se vocês puderem, fubá, dê uma passeadinha boba na Wish. Se vocês quiserem, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que faz pra comprar as coisas da Wish e chegar rapidinho, em uma ou duas semanas. É só vocês falar que eu faço o vídeo assim. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Fubá, eu gosto que vocês sorriam bastante, então dê pelo menos uma risadinha, tá bom? Nem que vocês vão fazer cósica no outro, que nem macaco. E muito obrigado por me sentir aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.